Um resgate da memória da justiça brasileira. Nós fomos chamados também para escrever a história da nossa justiça. Contados por quem viveu de perto a história. Defendo como ninguém o tribunal e o poder judiciário. Convidados perguntam e personalidades respondem. É preciso que a gente ouse, que a gente tente e que a gente enfrente. Na próxima segunda, dia 17, estreia Justiça Viva. A história narrada por quem fez história. A história narrada por quem fez história. A história narrada por quem fez história. A história narrada por quem fez história.